não cai, pelo amor de deus! E aí povão! E aí gente, tudo bem com vocês? Então, eu já dei um spoiler sobre isso mas para as pessoas que não sabem ainda, eu vou morar na Coreia do Sul durante um ano e agora que eu ponho as criancinhas gritando deixa eu contar o que vai acontecer para vocês é assim, eu vou morar na Coreia do Sul, em Seul, durante um ano e eu vou estudar lá na faculdade de Cheongyang University e eu vou morar dentro da faculdade lá no dorm eu não estou indo pelo Ciência Sem Fronteiras, antes que me pergunte eu estou indo com uma bolsa parcial que eu consegui então, para quem não sabe, eu comecei o canal logo depois que eu recebi uma notícia que eu não tinha passado no primeiro intercâmbio que eu estava tentando e aí eu fiquei muito mal eu parei de ver coisas sobre a cultura coreana e japonesa durante meses porque eu queria esquecer sobre isso porque eu queria muito ir ou para a Coreia do Sul ou para o Japão e aí eu tentei Coreia do Sul e eu não passei e eu teria passado no Japão, então eu fiquei de dois jeitos diferentes então eu me arrisquei a não ir para o Japão justamente para ir para a Coreia do Sul que era o país que eu queria ir mais e no final eu acabei ficando com nenhum dos dois e aí eu fiquei muito mal e depois eu falei, ah, quer saber? meu, eu vou tentar de novo e aí meu gosto por cultura oriental e essas coisas aumentou muito mais ao ponto de eu querer, meu, espalhar isso, sabe? aí eu criei o canal justamente para divulgar mais e para mostrar para as pessoas o meu gosto no começo do canal eu já estava tentando pela segunda vez esse intercâmbio e eu recebi a notícia uns dois meses atrás que eu tinha passado só que eu deixei em segredo eu deixei em segredo porque a primeira vez que eu tentei eu fiquei espalhando para todo mundo que eu já tinha conseguido no final ó, me ferrei, não tinha conseguido nada então eu acabei deixando esse em segredo justamente para ninguém se casa para não dar problema, entendeu? bom, eu estou embarcando no dia 25 de fevereiro do dia 24 para o dia 25 ou seja, semana que vem e está muito perto está muito perto, gente tipo, só agora na última semana que eu percebi o quão perto está esse intercâmbio e aí domingo eu tive uma crise de ansiedade eu chorei, eu... né, era ansiedade misturada com ai, com medo, com saudade antecipada e sei lá, o que eu estou fazendo, meu eu vou ficar um ano fora, vou ficar um ano do outro lado do mundo o que eu tenho na cabeça, pelo amor de Deus eu sou louca era isso que eu estava pensando óbvio que eu ia desistir porque eu tentei duas vezes foram quatro anos de tentativa assim, desde 2012 foi o ano que eu falei, não, eu vou fazer intercâmbio eu quero ir para a Coreia do Sul e aí que eu comecei a pesquisar e ver tudo e só no final de 2015 que eu fui ver que eu tinha passado na minha segunda tentativa então era óbvio que eu não ia desistir mas ainda assim, eu estava muito apreensiva e com muito medo com certeza até o dia do avião eu vou estar muito nervosa ainda nossa, mas aí vai chegar lá, vou ver tudo novo e aí no dia seguinte eu já vou estar querendo descendo até o chão assim, eu vou ter esquecido tudo o que aconteceu e uma coisa também que me faz ficar menos nervosa saber que eu vou levar vocês comigo é clichê falar isso, mas é verdade eu sinto muito que eu não estou sozinha sabe, eu não vou estar sozinha a gente tem internet eu vou poder falar com todo mundo eu vou poder falar com vocês e conversar com a minha família com meus amigos com vocês então eu fico melhor que clichê, meu deus mas é verdade, mano eu vou amarrar o cabelo não está dando não está muito quente então, bom, com essa notícia vem umas mudanças no canal vou trazer vídeos sobre o meu dia a dia lá vou trazer vídeos eu no avião vou trazer muito vlog óbvio que eu vou continuar falando de kpop e de drama porque esse é o básico do canal é uma coisa que eu gosto mas eu ainda vou trazer isso da cultura coreana mas eu espero muito que vocês gostem, tá bom? não só vocês mas eu também quero trazer mais gente para o canal gente que não faz ideia não sabia que a Coreia nem existia achava que a Coreia do Norte achava que lá tudo é a mesma coisa Japão, Coreia, China, tudo igual e eu quero mostrar que não eu quero mostrar para essas pessoas que não é assim e eu percebo que realmente é assim que as pessoas realmente acham essas coisas porque quando as pessoas perguntam para onde eu vou fazer intercâmbio eu respondo com a Coreia do Sul eu recebo muitas respostas diferentes tipo nossa, que legal nossa, que merda o que ela vai fazer lá? meu Deus do céu nossa, por quê? nossa, pelo amor de Deus porque ela vai para a Coreia do Sul não tinha outra vaga do país não porque ela não foi para Itália como todo mundo está indo nossa, aquele país que come cachorro nossa, mas Coreia do Norte como assim? não pode entrar lá? enfim, eu quero tirar todos esses pensamentos das pessoas e trazer para elas um mundo diferente, entendeu? eu não sei como é a Coreia do Sul eu estou indo lá não faço ideia eu vou falar todas as minhas experiências vou falar se é ruim, se é bom eu vejo a Coreia do Sul como um país bom mas se eu chegar lá e não for eu também vou falar mas eu acredito que não vai ser assim eu espero muito eu acredito que não vai ser eu espero muito que o meu intercâmbio vai ser maravilhoso eu vou trazer todos vocês comigo e eu vou gravar muito vídeo, tá? então me cobrem, por favor quanto eu não tiver vídeo aqui no YouTube eu vou com certeza estar no Instagram, no Snapchat, no Twitter que eu uso essas três redes sociais muito eu uso muito então vocês com certeza vão me encontrar por ali então eu também quero a ajuda de vocês para divulgarem isso aqui espalhar cultura para esse povo trazer gente que não conhece nada sobre isso então manda para os seus pais manda para os seus amigos que te estranham porque você gosta dessas coisas meu, posta no Facebook posta em grupo ah, sei lá faz o que vocês quiserem mas vamos espalhar vamos, entendeu? tá bom? então tá bom, beijo é isso aí eu tô nervosa mas vamos lá beijo é isso aí eu tô nervosa eu tô nervosa